Olá, meu nome é Lúcia, tenho 47 anos e venho através desse vídeo fazer um apelo às autoridades religiosas e famílias que possuem um dependente químico. Tenho um filho usuário de craque, morador de rua, e não me conformo com essa situação. Um rapaz que era forte, musculoso, agora é barbudo, cabeludo, sujo, virou um mendigo. E isso destrói o coração de qualquer mãe. O mundo está sendo arrastado pelo craque, juntamente com suas famílias. O povo só se une em criticar, ficar de braços cruzados sem fazer nada. Tenho quatro filhos, eduquei todos da mesma forma. E por que só um ficou assim? Vamos pensar juntos? Aí, alguns abençoados, que não vivem esse problema, Dizem que as pessoas estão assim por falta de ensinamento. Mas não é bem assim. Quando meu filho me diz que não quer o tratamento, eu não acredito. Eu imagino que o craque está tão infiltrado em sua mente, que ele não sabe nem mais o que está falando. Gostaria de interná-lo involuntariamente. Porém, o valor de uma clínica assim é exorbitante. Vamos nos unir, levantar uma bandeira, fazer algo. Eu gostaria de ver o meu filho curado. Caso não for possível, então que Deus o leve. Pelo menos saberei exatamente onde ele vai estar. Que Deus nos abençoe. Acredite, é hora de vencer. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode, até tocar o céu, se crer. Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Acredite E nenhum de nós E nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencer nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão